A maioria dos carros é produzido em massa, mas outros são tão absurdamente raros, que ficam escondidos nas profundezas de museus ou são comprados por mega ricos por milhões. Então, do ultraclássico ao extremamente estranho, aperte o cinto e segure firme, enquanto eu te levo pelos carros mais raros de todos os tempos. O Liat Helica Peraí, o que a gente acabou de ver? É um carro com hélice? Não, isso não é algo que saiu da corrida maluca. Esse é o Helica, ideia do inventor, aviador e fabricante de automóveis francês Marcel Liat. O gênio inventor era conhecido por ter projetado, construído e pilotado seu próprio avião em 1909, apenas seis anos após a invenção do avião. Acreditando que os carros do início dos anos 1900 eram muito pesados e ineficientes, Liat pegou seu conhecimento de desenvolvimento de aviões e o trouxe para o mundo automobilístico, ao colocar uma grande hélice na frente. Se você acha que isso parece uma ideia idiota, você tá certo. Ninguém pode argumentar contra o dom de Liat para engenharia e design, mas nem toda ideia que um gênio tem é boa. Em vez de tornar o veículo mais aerodinâmico, como Liat esperava, a hélice serviu só como um perigo. Para começar, o seu design volumoso ofuscava a visão do motorista e soprava vento no rosto. Pior ainda, embora os modelos em exposição em museus hoje tenham coberto a enorme hélice com uma proteção de malha de arame, isso não fazia parte do design original. Acho que você definitivamente nunca mais ia atravessar fora da faixa com essas coisas correndo descontroladamente pela estrada na sua direção. Felizmente, para Liat, apenas 30 rélicas foram construídas, então ele não jogou as suas economias no projeto. E infelizmente, apenas 23 deles foram vendidos. Então, não é de surpreender que esse avião sem asas nunca tenha encontrado seu lugar na estrada. Mas, mesmo assim, ainda é uma prova da explosão da tecnologia e das novas ideias que surgiram no início do século XX. Assim como no início do século XXI. Se bem que eu acho que eu prefiro smartphones e o chat GPT do que o tal do Helica. Mercedes-Benz Alloy Gawing Então, a gente viu um carro que parece um avião. Mas que tal um que parece um pássaro? Criado pelo engenheiro-chefe da Mercedes, Dr. Fritz Nalinger, o Alloy Gawing chamou a atenção do público no Salão do Automóvel de Nova York de 1954. Chamado de Gawing devido às suas portas que se abrem para cima e que lembram um pouco uma gaivota voando. O carro com design ousado estava na vanguarda da tecnologia e do design na época. Na verdade, havia vários tipos diferentes de Gawing. Mas, enquanto os outros eram fabricados aos milhares e feitos de aço, o Alloy Gawing era especial. Foram feitos apenas 29. E eles foram construídos principalmente em alumínio leve. O que os torna mais de 77 quilos mais leves do que os outros modelos. E com todas as janelas, além do para-brisa, feitos com plexiglass, uma alternativa de vidro mais leve, o Alloy Gawing não tem apenas uma aparência legal. Ele foi feito para correr. Um fato confirmado pelo motor de 3 litros de última geração. Garantindo que ele possa atingir 97 quilômetros em menos de 9 segundos. E uma velocidade máxima de mais de 240 quilômetros por hora. Muito impressionante para a época em que ele foi feito. Mas, sentar-se ao volante de um desses carros clássicos é muito improvável. Apenas 24 deles ainda existem. E custam muito caro. Um deles foi vendido em 2022 por incríveis 6,8 milhões de dólares. Pelo leiloeiro RM Sotheby's, que o descreveu como o carro esportivo do século. Eu daria tudo para chegar no primeiro encontro com esse carro. Mas acho que eu vou ter que confiar apenas nessa minha voz que está especialmente encantadora e na minha inteligência por enquanto. Carro solar Você provavelmente conhece painéis solares. Algumas pessoas revestem telhados com eles para fornecer energia ambientalmente correta para suas casas. Mas que tal um carro movido a energia solar? Esse automóvel de aparência estranha é o Honda Dream 2. Embora possa não ser o carro mais rápido de todos os tempos, ele compensa com pura engenhosidade. Na década de 90, ele venceu o World Solar Challenge de 3 mil quilômetros. Onde uma série de veículos movidos a energia solar competem entre si pela Austrália. E fez isso com uma velocidade média relativamente modesta de 90 quilômetros por hora. Alimentado inteiramente por energia solar. O Honda Dream 2 roubou a cena não só pela sua superioridade na pista, mas pelo seu design maluco em forma de tartaruga. Sua carcaça é coberta com 2,3 metros quadrados de painéis solares, que absorvem a luz do sol e a convertem em eletricidade para alimentar o carro. Tá, mas e se não tiver sol? Não tem problema. Ele também é equipado com baterias que absorvem qualquer eletricidade restante. Então mesmo à noite ele continua funcionando. E não é qualquer pilhazinha comum. Essas baterias compõem um terço do peso total do veículo. Para compensar, o Honda Dream 2 foi construído com plástico reforçado com fibra de carbono leve. Dessa forma ele poderia suportar a longa jornada do World Solar Challenge, ainda mantendo uma boa velocidade. Ok, mas o quão raro é esse veículo extremamente estranho? Bom, até onde eu sei apenas um foi feito. Construído especificamente por World Solar Challenge. E é por isso que você nunca viu um desses na estrada. Mesmo assim, isso ainda é mais comum do que o Mercedes Biome. Uma ideia realmente maluca para um veículo ecológico que ao contrário do Dream, jamais passou do estágio de design. De acordo com a Mercedes, ele seria cultivado a partir de sementes geneticamente modificadas. E um material biodegradável super forte, chamado Biofiber. Se isso não for loucura o suficiente, ele também ia funcionar com o BioNectar em vez de gasolina, cujo único subproduto seria oxigênio. Como exatamente tudo isso seria possível, ou mesmo se o tal do BioNectar era mesmo real? Eles mantiveram a boca fechada. É, não fica difícil enxergar por que o Dream foi tirado do papel e o Biome não. Os famosos collabs, sejam diretores de cinema ou músicos se unindo, todo mundo adora isso. Mas fabricantes de automóveis é bem menos comum. Bom, dá uma olhada na Ferrari 250 B5 Berlinetta Speciale. Caramba, que nome grande. Construída como um esforço conjunto pela Ferrari Pininfarina e projetada pelo engenheiro mecânico Leonardo Fioravanti, A Berlinetta Speciale apareceu pela primeira vez no Salão de Genebra de 1968, com um visual elegante e uma janela traseira super legal, que expõe um motor V12 de 3 litros montado na cauda. Você consegue imaginar que ela foi aplaudida pelo seu design exclusivo, mas muita gente fez exatamente o contrário, vendo-a como muito radical para a época. Mas apesar da P5 nunca ter saído da fase de conceito, ela influenciou várias Ferraris futuras, principalmente com aquele vidro transparente sobre o motor. Não que fosse só uma escolha de estilo. Pesando 680 quilos, quase o mesmo que uma vaca, a P5 era super leve e podia atingir velocidades de até 300 km por hora. Uma pena então que nunca teve a chance de correr. O que você achou? Amou ou detestou esse design? Me conta aí nos comentários. Jaguar XK120C Os nomes dos grandes felinos costumam ser muito legais, né? Não é diferente com o Jaguar XK120C Type. Vencendo a sua corrida de estreia nas 24 horas de Le Mans em 1951 e novamente em 1953, esse super carro veloz disparou radicalmente para o cenário mundial, superando outros gigantes da indústria, como Talbot, Aston Martin e Ferrari. Projetado pelos engenheiros Bob Knight e Malcolm Sayre, o C-Type tinha uma estrutura tubular leve e corpo aerodinâmico feito de alumínio, dando-lhe uma vantagem na pista por ser mais leve do que as versões anteriores. Ele foi projetado seguindo seu modelo mãe, o XK120, que na época já era o carro de corrida mais rápido do mundo, atingindo até 190 km por hora. Achou rápido? Bom, o C-Type podia atingir incríveis 225 km por hora. Caramba! E se você está se perguntando o que há com esse design assimétrico descolado, Sayers queria encaixar o motor de 220 BHP mais potente e atualizado sob o capô do carro, mas também mantê-lo o mais baixo possível em relação ao solo e aerodinâmico. Então o lado com o motor é um pouco mais alto, enquanto o outro permanece mais baixo, levando aquela protuberância assimétrica. Mas o XK120 C-Type saiu tão rápido quanto chegou, com a produção terminando em 1952 após apenas dois anos em cena. Apenas 53 foram feitos, tornando o modelo mais raro de todos os jaguares de corrida. E isso significa que se você quiser colocar as mãos em um, vai custar um bom dinheiro. Mais de meio século depois, um dos modelos foi restaurado e leiloado para colecionadores, onde elevou o alto preço de 13,2 milhões de dólares. E aqui estou eu dirigindo essa mesma lata velha e barulhenta há anos. Bom, pelo menos alguém consegue dirigir esse marco da história das corridas. O Roboracer Assim como o Golf precisa de golfistas, as corridas de carros precisam de pilotos, certo? Bom, errado. É aqui que entra o Robocar, sendo o primeiro carro de corrida autônomo construído com essa finalidade no mundo. Essa maravilha tecnológica alimentada por IA foi projetada pelo designer conceitual alemão Daniel Simon, que também é responsável pelos designs de veículos em filmes como Tron Legacy e Oblivion. Sabendo do seu currículo impressionante, Os fundadores da Roborace, a primeira competição de corrida entre veículos autônomos movidos à eletricidade, contrataram Simon para a tarefa de projetar o veículo que eles queriam em sua pista. A ideia era que cada competidor teria o mesmo veículo autônomo, mas seria a maneira como eles programassem os seus carros que determinaria o seu desempenho na pista. Então, Simon começou a trabalhar, apelidado de supercarro de IA. A estrutura de base tem o formato de uma lágrima, o que lhe dá eficiência aerodinâmica. Percebeu o design assimétrico também? Embora nenhuma razão oficial tenha sido dada publicamente, é provável que seja uma combinação de equilíbrio do peso da potência interna e da tecnologia do motor dentro do veículo, mantendo o mais aerodinâmico possível. E com quatro motores elétricos, todos utilizando uma bateria de 540 volts, ele também é sustentável. Nenhum combustível fóssil é esgotado aqui. Tá, mas e essa história de IA? Como é que funciona? Bom, pra dirigir sozinho, o carro usa uma série de tecnologias de ponta, incluindo radar, sensores, câmeras de IA e até satélites. E alimentando tudo isso, está um software especializado da NVIDIA, capaz de até 24 trilhões de operações de IA por segundo. Quase tão inteligente quanto eu. Eu digo quase porque quando ele estreou nas ruas de Paris em maio de 2017, as multidões não ficaram lá muito impressionadas. Claro, era um carro autônomo, mas andar a passo de lesma num trecho pré-definido de pista não é a demonstração mais impressionante. Mas ok, ainda era 2017, e a IA tinha um longo caminho a percorrer. Então, o que dizer do RoboRacer agora? Bom, infelizmente a RoboRace foi extinta em 2022, então os veículos que foram produzidos não verão a luz do dia tão cedo. Mas o RoboRacer ainda tem um lugar na história como um dos primeiros usos de IA, tanto no esporte quanto no transporte. Isso conta pra alguma coisa, né? O Bugatti Royale Imagina um carro tão grande que o seu motor era usado pra mover vagões ferroviários. Um carro tão caro que apenas alguns deles foram feitos pra serem vendidos exclusivamente à realeza. Tá pensando em rodas banhadas a diamante, teto solar, liso, fino e veloz? Hum, pensa melhor. Um veículo monstruoso, pesando quase o mesmo que um caminhão. O Bugatti Type 41 Royal Kellner Coupe foi produzido entre 1927 e 1933. Com incríveis 3.200 quilos de brilho e glamour, o Royal é um dos maiores e mais elegantes carros já feitos. E dizer que ele é raro é um eufemismo. Apenas seis chegaram à produção e o protótipo original foi destruído em um acidente. Então esquece a palavra raro. Essa coisa aqui beira um mítico. Dizem que foi construído por Ettore Bugatti depois que ele se ofendeu com os comentários de uma mulher inglesa de que os seus carros eram muito parecidos com os do concorrente Rolls-Royce. Então ele decidiu tornar esse novo modelo astronomicamente luxuoso e caro. Por 30 mil dólares, o Royal custava três vezes mais que os seus concorrentes e dez vezes mais que qualquer outro veículo Bugatti. Um valor que equivale a mais de meio milhão de dólares hoje. Um artefato paradoxalmente prestigioso da Grande Depressão. Não é surpreendente que apenas três tenham sido vendidos. E nenhum acabou indo para a realeza. Felizmente, todos os seis modelos ainda existem hoje. Alguns estão em exposição em museus, enquanto outros foram comprados pelos ultra-ricos. É improvável que algum de nós algum dia consiga sentar o volante de um desses. A menos que seja no GTA, né? Lamborghini Veneno Quando você pensa em Lamborghini, você pensa em prestígio. A fabricante de automóveis italianas se tornou conhecida pelos seus carros velozes, clientela de celebridades e domínio nas pistas de corrida desde que entrou no cenário automobilístico em 1963. Mas foi o Veneno, lançado para o aniversário de 50 anos da empresa, que realmente mudou as regras. O carro foi revelado no Salão do Automóvel de Genebra em 2013 e criado para englobar a reputação de meio século de evolução tecnológica e estilística da fabricante, capaz de se manter como um notável carro de corrida. O Veneno é movido por um enorme motor de 6,5 litros e consegue atingir velocidades de mais de 350 km por hora e vai de 0 a 100 em meros 2,8 segundos. Excelente! Mas ele também é aprovado para uso em estrada, o que teoricamente o torna disponível para você e para mim. Mas não se anima demais porque apenas 13 foram feitos, e todos eles foram vendidos por 3 milhões de euros antes mesmo de serem revelados. Droga, será que algum dia eu vou conseguir comprar um desses carros? Bom, uma coisa que está aí para você de graça é o meu conteúdo incrível. Então clica nos botões de curtir e se inscrever e aproveita e deixa um like nesse vídeo também, combinado? Gêmeos raros Alguns carros são tão raros que as pessoas pagariam mais de 100 vezes o preço de uma ilha particular para ter um deles. Estou falando sério, por exemplo, o Mercedes-Benz SLR Uhlenhout no estilo James Bond. Em maio de 2022, um dos dois únicos modelos fabricados foi vendido por incríveis 147 milhões de dólares. Sim, você ouviu direito. Um dos Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhout coupés de 1955, com o nome cativante do criador do carro e engenheiro-chefe Rudolf Uhlenhout, foi leiloado por essa enorme fortuna. A venda foi um recorde, tornando-o não apenas um dos carros mais raros do mundo, mas também o mais caro. O seu gêmeo, o único outro modelo no mundo, está em exibição no Museu Mercedes-Benz em Stuttgart, e não vai ser posto à venda tão cedo. Não que seja apenas para olhar. Se o sortudo comprador decidir dar uma volta com seu modelo, o carro esportivo de dois lugares pode atingir velocidades de até 290 km por hora. A aparência certamente não prejudica. Equipado com um interior vermelho brilhante e portas que lembram o Mercedes-Going, ele exala uma individualidade simples, mas sofisticada. Embora a gente jamais vá dirigir um desses, o comprador anônimo concordou em permitir que o carro fosse exibido em ocasiões especiais. Então, você ainda pode ter a sorte de um dia dar uma olhada pessoalmente. O Batmóvel Se o Batman existisse de verdade, haveria algumas questões éticas muito sérias sobre as suas ações. Mas o que ele tem de legal é indiscutível. Como, por exemplo, o Batmóvel. Exceto que o Batmóvel existe de verdade. Quer dizer, mais ou menos. O youtuber SupercarBlondy é conhecido por pesquisar e mostrar os carros mais legais do mundo. Em 2022, ele descobriu talvez o carro mais legal da história da humanidade. Uma réplica funcional do Batmóvel de Batman vs Superman. Feito de fibra de carbono resistente e peças de fibra de vidro, a incrível réplica é carregada por um motor Ford F350 Raptor e cospe fogo do escapamento. Ao contrário de muitos dos carros que a gente viu até agora, essa fera não tem pretensão de ser leve. Suas rodas sozinhas pesam mais de mil quilos e cabem apenas em um caminhão guincho. Por mais ameaçador que seja, criminosos iniciantes não precisam se preocupar muito. Ele só pode ser dirigido legalmente em Dubai. E com a taxa de criminalidade notoriamente baixa da cidade, é improvável que o velho Batman seja necessário lá. Já eu tô indo pra Dubai agora mesmo pra dar uma voltinha nesse carro. O Winner Car Todo mundo sabe o que é uma carrocinha de sorvete. Mas você já ouviu falar de um Winner Mobile? Bom, agora você ouviu. O Winner Mobile é um enorme cachorro quente de 8 metros de comprimento sobre rodas, criado pelo produtor americano de carnes e frios Oscar Mayer. Inicialmente desenvolvido durante a Grande Depressão como uma elaborada jogada de marketing, foi visto pela primeira vez em 1936 e podia ser encontrado andando pelas ruas de Chicago. Na época tinha apenas 4 metros de comprimento. Mas esse modelo original, com o chassi especialmente construído pra esse fim, logo estaria cruzando os Estados Unidos, encantando e confundindo adultos e crianças. Embora tenha havido várias encarnações do Winner Mobile ao longo dos anos, essa versão atual de 8 metros é um veículo de fibra de vidro feito sob medida com chassi GMC, movido por um motor V8 de 6 litros. E tem apenas 6 modelos em uso nos Estados Unidos hoje, que contam com 12 motoristas, chamados de Hot Doggers. Você pode se candidatar pra se tornar um Hot Dogger, mas não é fácil. O principal objetivo do veículo é o marketing. Então não é tão simples quanto ter uma carteira de motorista. Você também precisa ter um diploma de bacharel, de preferência em relações públicas, jornalismo, comunicações ou marketing. E mesmo se você conseguir um emprego, só vai ser contratado por um ano, tornando o Winner Mobile um veículo francamente exclusivo que apenas alguns conseguirão pilotar. Pode ser por isso que o designer Pratius Devadas projetou esse Winner Mobile 9000 em 2020. Tá bom, tá bom, não é bem um sucessor do Winner Mobile, mas até que poderia ser, né? Projetado para Bugatti, Devadas imaginou que esse veículo superfuturista seria o seu primeiro veículo com tração nas 8 rodas. Infelizmente, o fabricante não respondeu e ele foi deixado no limbo do design, o que significa que ainda menos pessoas poderão dirigi-lo do que o carro legado de Oscar Mayer. Talvez Devadas tivesse tido mais sorte se tivesse proposto esse modelo aos Hot Doggers. De casas glamurosas de estrelas do esporte, há videoclipes onde artistas mostram o seu dinheiro abundante. A ostentação tá em toda a parte na cultura pop. Mas tem algo mais luxuoso do que ter um dos dois únicos carros feitos para um filme de Hollywood de grande orçamento. Sim, isso mesmo. O carro Nautilus de 6 rodas do Capitão Nemo, como visto no filme de 2003 Liga Extraordinária, foi vendido em um leilão no Reino Unido em 2015 por cerca de 40 mil dólares. O que, na verdade, nem parece muito. Isso colocando em perspectiva, há apenas dois deles no mundo inteiro. E apesar de ser um adereço de filme, o carro é totalmente funcional. Começando sua vida como um Land Rover de combate a incêndios, ele foi adaptado como uma estrutura de aço decorada por um chassi de fibra de vidro cor de marfim. E enfeites dourados inspirados no deus Hindu Ganesha completam tudo, dando vida ao interior e ao exterior. Mas, apesar da sua funcionalidade, é improvável que você veja esse carro na estrada. A enorme demonstração de ambição artística de 7 metros de comprimento por 3 de largura pode parecer a realeza da estrada. Porém, é larga demais para ser legal nas estradas britânicas. Talvez isso tenha contribuído para o seu baixo preço de venda. O que você acha de cobras? Eu tenho muito medo delas. Mas você não esperaria que esse medo se estendesse a carros com nomes de cobra, né? Bom, em 1966, o Shelby Cobra 427 Super Snake, de 5,5 milhões de dólares, entrou no cenário internacional de carros esportivos e rapidamente provou ser digno de medo. Apelidado de o cobra que acabará com todos os cobras, devido ao seu desempenho incrível, esse supercarro tem um enorme motor de 7 litros e pode atingir velocidades inacreditáveis de até 350 km por hora. Para 1966, isso era inédito. E ainda mais especial, porque apenas dois foram feitos. Um para o próprio designer automotivo americano, Carol Shelby, e um para um amigo dele. O dito amigo supostamente tinha tanto medo do poder do cobra, que ficou preocupado em não conseguir controlá-lo e devolveu a Shelby depois de apenas uma volta. Só que essa pode ter sido a decisão certa. A pessoa que depois adquiriu o carro acabou acidentalmente caindo no oceano pacífico. Então agora só resta um desses demônios da velocidade. E sim, essa é a palavra certa. Equipado com dois superchargers sob o capô que comprimem o gás de admissão do motor, forçando mais ar para dentro e produzindo maior potência, o carro de quase 1.200 kg pode atingir quase 100 km por hora em apenas 3 segundos. É, eu tô começando a entender por que ele foi descrito como o carro esportivo mais perigoso que já existiu. Mas a velocidade por si só não é o problema. A carroceria também é feita de alumínio, que é mais leve que o aço e o torna um veículo muito mais rápido e manobrável. O problema é que quando exposto a altas temperaturas, como o calor de um motor de carro potente como o do Supersnake, o alumínio se expande e ao esfriar de novo pode deixar rasgos de estresse, que enfraquecem o veículo e tornam os acidentes muito mais prováveis de acontecer. Então acho que eu não vou querer dar uma volta nesse carinha tão cedo. E por hoje é isso. Esses são os carros mais raros de todos os tempos. Qual deles deixaria você mais animado em pegar o volante? E tem algum que eu esqueci de botar nessa lista? Me conta nos comentários que talvez eles apareçam num próximo vídeo. Até a próxima e obrigado por assistir!